Música Hoje a dica é pra você que quer se tornar um empreendedor e não sabe por onde começar ou que negócio abrir. O Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, fez diversos estudos sobre mais de 400 ideias de negócios. Um raio-x sobre tudo o que você precisa saber, como espaço físico adequado, número de empregados, equipamentos principais, valor de investimento, entre outros. Acesse na internet sebrae.com.br e descubra qual negócio é indicado para o seu bolso e também para o seu perfil. Outras informações sobre o mercado de trabalho na nossa página no Facebook. Música Música